Tudo bom? Riquezas da minha vida filó, doceira da terra. Olha só, as pessoas me perguntam demais sobre receitas naturais para clarear a pele e mandar as rugas embora. Ai, tem gente que fala filó, doceira, mas o meu dinheirinho e a graninha tá muito curta e eu tenho que cuidar da minha pele em casa. Essa receitinha que eu vou te dizer hoje, amiga, aposto que tu tem os ingredientes em casa. É, aí dentro do seu armário, guardadinho, dentro da sua geladeira, é isso mesmo. Os ingredientes são super fáceis. Essa receita tem uma ação de clarear a sua pele, hidratar, acabar com linhas de expressões e mandar aquelas rugas embora. Olha só, preste bem atenção. Toda receita que é caseira, nós devemos dar continuidade. Por quê? Por que o efeito com produtos naturais, com receitas caseiras, ela tem um efeito mais lento do que, por exemplo, uma droga que você compra em uma farmácia, né? Um remédio, quando se fala droga é remédio, viu gente? Um remédio que você compra em uma farmácia que pode agredir ainda mais a sua pele e tem um efeito instantâneo, mas depois vai embora, como se diz, depois que você para de usar ele, a sua pele volta a ficar ruim. Então, os produtos naturais, eles servem como uma economia, né? E você trata mais naturalmente a sua pele, isso é bem bacana. Já enche de like, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte dessa família feliz, porque aqui no Coisas de Filó a gente aprende brincando e com receitas e dicas da época da vovó, viste que são bem econômicas pro seu bolso. Olha só, se inscreva e ative o sininho, porque senão o YouTube não te manda os meus vídeos todos os dias. Filó, doceira, e aí? E aí, que se a sua pele estava... você que achou que ela estava nas últimas, meu amor? Essa receita é incrível. Você vai precisar aí de uma clara de um ovo, certo? Tem gente que às vezes me pergunta, Filó, pode ser daquele ovo branquinho, pode ser do vermelho, de qualquer tipo de ovo, que a galinha bota, viste? Então, nós vamos usar aqui uma clara, certo, de um ovo. Vamos usar uma colher de sopa do azeite extra virgem. Pode ser a marca que você tiver em casa. O óleo vegetal tem o poder também de clarear a sua pele, nutrir profundamente e mandar embora essas rugas, essas linhas de expressão. Olha só, você vai precisar também do mel. O mel, gente, clareia a pele, hidrata, nutre profundamente e tem uma ação clareadora também que é bem bacana, uma colher de sopa do mel, certo? E todos esses ingredientes você acha em supermercados, tá? E nós vamos usar aqui a maisena, o amido de milho, que ela é incrível, incrível para a sua pele. Ela hidrata a sua pele profundamente, ela nutre profundamente, ela manda embora aquelas rugas, aquela pele com aspecto de casca de laranja. Então, para você que quer prevenir o envelhecimento, você vai usar aí o amido de milho, pode ser qualquer marca, uma colher de sopa. Então, nós colocamos aqui, nessa misturinha, nós colocamos uma colher de sopa de... Uma colher de sopa não, vamos primeiro com o primeiro ingrediente, uma clare de um ovo, depois eu coloquei uma colher de sopa do azeite extra virgem, depois eu coloquei uma colher de mel e uma colher de sopa da maisena, do amido de milho. Aí você vai misturar bem com o seu rosto limpo à noite, você vai aplicar essa receita aí do seu jeitinho. Eu gosto de usar um pincelzinho, mas se não, você pode usar as suas mãozinhas aí limpinhas. Não deixe que a sua unha agrida a sua pele. Enche de like de coraçãozinho, porque é incrível, é surreal. Isso aqui é melhor que botox caro, filada, certo? Não tô podendo fazer aquele botox caro, meu amor, olha aqui, ó. Não tem receita mais incrível do que essa. Olha só como que ficou aqui, ó. Aí você vai pegar assim, ó, pode ser um pincelzinho, se separa, você compra um pincelzinho e já deixo só pra você fazer essas receitas. À noite, você vai passar assim, ó, na sua pele, do seu jeitinho, olha, fazendo movimentos circulares, certo? E aí você vai deixar agir por cerca de 30 a 40 minutos. Depois você vai enxaguar, vai secar. Aí sabe o que você vai passar pra dormir? Tem certeza que você já sabe, porque eu dou muito essa dica aqui no canal. Você vai passar ou a pomada hipoglose, uma pomada de assadura na realidade, ou a hipoglose, ou a dermodex, a pomadinha que você tiver em casa de assadura, não interessa a marca, você vai passar e vai dormir. Essa receita aqui, você pode fazer até todos os dias, gente, não vai agredir a sua pele. Todas as noites aí, ó, você pode fazer. Ai, Filó, eu não tenho tanto tempo assim. Você faz aí três vezes na semana que você já vai ver resultados incríveis. Quanto mais você faz, mais resultados você terá. Gente, quer pele bonita? Pele bonita é pele hidratada, é lembrar de beber muita água, não esquecer do protetor solar, dormiu aí com a pomadinha de assadura, no outro dia lava o seu rosto, faça o protetor solar de duas em duas horas, de três em três horas. É preciso cuidar. Pele bem cuidada, ela demora pra envelhecer, ela nunca está manchada e é super nutrida. Pele bonita é pele cuidada. Aquela pessoa que compra aquele creme e fica lá no seu armário e que fala, ei, comprei, eu acho que já até venceu. Aí, o que que acontece? A sua pele também acaba vencendo, é desse jeito. Filó, da senhora, mas não é que é verdade? E não é, mulher, tô lhe dizendo, é a pura verdade. Então, essa receita você pode fazer todas as noites, ou você pode fazer aí três vezes na semana, que vai ser bem bacana. Super fácil, não é? Ai, filó, eu também quero usar nas mãos essa mistura da... Vou me perguntar se pode guardar na geladeira pra amanhã. Não, então se você, se o seu rosto é menorzinho, se você não vai usar nas mãos em outro lugar, você pode fazer metade da receita, mas ela tem que ser feita na hora, ok? Amor, jura? Enche de like, compartilhe agora no seu Facebook, agora nos seus grupos aí de WhatsApp da família, corre lá no meu Instagram também agora, porque está Coisas de Filó Oficial, Coisas de Filó Oficial, e lá a gente se diverte demais no feed e nos stories, e a minha página no Facebook, Coisas de Filó, que está bombando graças a vocês. O cheiro bem gostoso da Filó, compartilhe agora no seu Facebook, que é tão bom ajudar as pessoas, não é verdade? E me diz aqui nos comentários se você tem problema de pele, de qual cidade, país ou estado você está me assistindo. Like, se inscreva, ative o sininho e vem ser feliz comigo. Bye! E aí E aí E aí E aí